Se você como esposa decide perdoar, decide permanecer com o teu marido, mesmo depois de ter tido um caso que resultou no surgimento de uma criança que é tão humilde, você precisa estar preparada para perdoar profundamente este pecado. A Bíblia nos diz, amadas, que os cristãos devem perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso Amado, a mulher do que serve no final da nossa oração, nós dizemos, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E você só pode dizer isso se você realmente entende que tem perdoado frequentemente aqueles que pecam contra ti. Amém?